Segundo o COI, que é o Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública em Goiás, pode sim voltar às aulas, já tem até data, dia 2 de agosto, mas com no máximo até o momento, porque pode mudar essas definições até lá, mas com 30% de capacidade da sala de aula. É claro que se o pai não sente confortável e não tem a confiança de permitir que o filho dele volte às aulas agora, isso será respeitado, né? E daqui até lá também tem a questão da vacinação, vai avançar ainda mais no grupo dos professores, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade, mas tudo com muito cuidado, segundo informou o COI e também a Secretaria Estadual de Educação. Mas para a gente entender como vai ser esse retorno, ao nosso lado está a Patrícia Moraes Coutinho, que é superintendente de atendimento educacional. Bom dia, obrigado por nos receber aqui. Quais são as novidades, né? Porque ainda é tudo muito novo, as pessoas ainda não se sentem 100%, mas tem gente que já está muito ansiosa por essa volta. Nós também estamos muito ansiosos por essa volta. Estamos com a programação pronta para retomar as aulas a partir do dia 2 de agosto, com toda a segurança, nossas escolas estão prontas, já adquiriram todos os itens para garantir que o protocolo de biossegurança seja seguido. Então, as escolas já têm as máscaras, face shield, álcool gel, marcação com distanciamento. Nossos profissionais estão preparados para o retorno às aulas. A quantidade de professores, exatamente, a gente não sabe por que todos os dias mais professores vacinam, mas a expectativa é que até lá possa ser todo mundo vacinado? Como é que vai ficar essa expectativa? Isso, a expectativa é que até lá todos já estejam vacinados. Nós temos municípios onde a imunização já ocorreu em 100% dos nossos profissionais. Então, estamos com essa expectativa, mas muito animados para o retorno às aulas. Vai ter um curso, já está tendo, para poder explicar para os professores, o pessoal que trabalha na área administrativa, como lidar com tudo isso? Nós já tivemos diversas formações no protocolo de biossegurança, mas essas formações serão reforçadas e diariamente na escola nós retomaremos isso. Então, todos os dias, durante o primeiro horário de aula, todos os professores vão tirar cinco minutinhos para repassar o protocolo de biossegurança. Qual a importância da máscara, por que é importante a higienização das mãos. Então, a gente vai fazer isso todos os dias para que isso se torne rotina. E isso é mais um protocolo para garantir a segurança dos profissionais da educação e dos nossos estudantes. Mas por que, né, Ju? O mundo já parou por muito tempo. A educação, ela não pode parar, porque só com a educação a gente pode ter um mundo melhor, né, Ju? É, Jaqueline, pede para ela explicar para a gente o seguinte. Você que está me assistindo também deve ter pensado isso. A Jaqueline falou aqui, ó, em 30% só da capacidade das escolas. Quando é um restaurante, algum outro estabelecimento que tem esse número aí definido, essa porcentagem, a gente sabe. Encheu ali, preencheu, o dono do restaurante já barra ali. Como é que vai funcionar para as escolas? Só 30% dos alunos vai ser feita uma seleção, quem quiser levar. E se mais de 30% quiser levar os filhos para a escola, por exemplo, como é que vai funcionar isso? Superintendente, como é que vai ser essa questão? Só pode 30%. Vai ser escalado os alunos? Olha, essa semana vai vir de número 1 ao número 30? Então, ou vai ser a vontade, encheu a sala, parou. Não, nós precisamos nesse momento de alguns critérios para garantir equidade. E o primeiro critério é que retornem às aulas aqueles alunos que tinham baixa conectividade ou nenhuma conectividade. E em seguida nós vamos continuar com esse revezamento, porque nós precisamos garantir o direito de todos. Aqueles que os pais têm segurança para enviar, porque como você disse inicialmente, pode ser que tenha pai que não sinta segurança e esse estudante permanece em casa. Mas no primeiro momento, retoma aqueles estudantes que tiveram baixa conectividade ou nenhuma conectividade, ou seja, aqueles alunos que não tiveram acesso à internet. Em seguida, aqueles estudantes que tiveram baixo rendimento, que a gente vem acompanhando aí através das avaliações diagnósticas, e o resultado dele foi um pouco comprometido, então a gente precisa nivelar esses estudantes. E se esse número de baixa conectividade for maior que 30%? Então a gente faz um revezamento aí semanal para garantir esse direito do estudante. O pai pode entrar em contato com a escola, falar, olha, eu quero que meu filho vá? E aí vocês vão ter esse controle? Sim, nós teremos esse controle. O pai pode entrar em contato, porque esse número pode ser maior, mas ele também pode ser menor. Caso esse número seja inferior, os pais que quiserem que seus filhos retornem antes, podem indicar. Então a gente vem para compor esses 30%, traz outras crianças para a escola. Patrícia, no caso do professor que não quis se vacinar, né? A gente fica triste em saber até dessa possibilidade, que a gente sabe da importância da vacina, mas não é obrigatório. Quem não se vacinou vai poder voltar às aulas? Vai ter alguma advertência? Como é que vai ser isso? Quem não se vacinou vai retornar. Vai retornar do mesmo jeito? Vai retornar. Pois é, João, é uma questão tão complicada, né? A gente pede, a gente fica batendo nessa tecla da importância da vacina. Né? Esse mundo, tantas pessoas já morreram de sarampo, de outras doenças, que foi através da vacina que esse número foi reduzido praticamente a zero. A gente sabe que vez ou outra escapa algum caso, mas também sempre por negligência, por não ter feito essa vacinação. Com a Covid não vai ser diferente. A gente sabe que essa doença nunca mais vai sumir, vai ficar igual sarampo, que não sumiu, né? Vai e mais volta. Então, todo mundo vai ter que ter essa preocupação de se vacinar para fechar esse momento da Covid, porque a grande quantidade de pessoas precisam voltar às suas atividades normais. As escolas são fundamentais. Só através da educação é possível garantir um futuro digno às nossas crianças, enfim. Mas tenham essa consciência, né, João, da importância da vacinação, lembrando das outras doenças, que já mataram tantas pessoas e que hoje praticamente não mata mais ninguém.